Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. Agora a gente deu uma olhada em Vata e em Kafa, ok? E a gente propositalmente está chegando no Pitta. Alguém tem uma sugestão do que o Pitta está por último? E por que o Vata foi em primeiro? Porque o Vata é o que dá movimento. Isso, o Vata é o que dá movimento. E o Vata é sempre aquele que está procurando uma novidade, certo? Depois que a gente falou do Vata, Emejar não está mais prestando atenção em nada. Mas pelo menos ele prestou atenção na parte que não tinha que prestar atenção, certo? Emejar não é mais novidade. Não sei quem não esteja pensando em outras pessoas que nem estão conseguindo associar aquilo ali. Mas a ideia é que o Vata você tem que sempre pegar no primeiro momento, ok? Por que a gente falou de Kafa em segundo? Porque ele vai demorar um pouquinho, ó. No caso tinha uma questão do horário e do dia que estava no momento Kafa. Então estava sincrônico das pessoas estarem cafifadas. Mas o Kafa também, a princípio, poderia aguentar esperar ser o último. O Kafa normalmente não tem grandes problemas em ser o último, né? Normalmente os pitas querem ser os primeiros em algum lugar. Então para ele aprender a paciência. É. O pita só teria um motivo que ele gostaria de ficar por último. Ele foi estrela. Foi? Foi estrela. Foi estrela e tal. Mas porque ele gosta muito de controlar e entender. Certo? Então se ele está tendo o tempo de escutar o que ele não é duas vezes e aprender a metodologia, ele está super feliz de conseguir descobrir tudo o que ele tem que fazer sozinho. Para ter tempo de tirar dúvidas e tal. Então ele gosta desse aspecto, desse tipo de desafio. Então, no geral, a gente tem que tomar muito cuidado com o que é a ordem que a gente está fazendo as coisas. Com quem a gente está conversando. Se a pessoa é de uma constituição mais vata, a gente precisa fazer isso de uma forma onde o linguajar seja mais excitante, deslumbrante, contagiante, mágico, fantástico, alguma coisa assim. Ele não vai lembrar nada do que você está falando mesmo. Então se é para ele lembrar do que você está falando, você precisa segurar que ele não esteja escrevendo. E que no final ele lembre de levar aquele papel de volta. Porque ele vai esquecer esse papel. Aí você tira a foto do papel, manda ele por e-mail. Aí depois ele não sabe onde é que tinham botado aquele e-mail. Não sei o que e tal. Então assim, a chance do vata organizar bem a informação e saber depois acessar ela bem, é baixa. Você precisa ajudar isso. Ok? O cara vai querer não escrever. Certo? Porque ele não tem uma boa memória, porque escrever gasta energia. Então ele vai preferir não escrever. Certo? Mas aí... Mas aí fala que eu escrevo porque eu sou cafa? No geral, os cafas, por exemplo, tem a preferência a poupar energia do que o que é outro disso. Se você tem a vontade de escrever, é porque o teu cafo está misturado com o teu pita. E tem que entender tudo certinho, fazer o caderno mais bonitinho, para que todo mundo da classe depois tenha que ir ver o caderninho que está mais organizadinho e não sei o que e tal. Certo? Aquele caderno que, além de ser o mais organizado, tem aqueles adesivos bonitinhos e não sei o que e tal, enfeitadinho. É o caderno que ganha a estrela da professora. Certo? O caderno, pita, cafa, cafa, pita. Ok? Se bem que o pita está mais digitando, né? O pita não gosta muito dessas coisas ultrapassadas, que não dá para enviar por e-mail de uma maneira inteligente. Sabe, tipo, pede, assim, um monte de coisa que eu poderia fazer, imprimir logo, distribuir, fazer a pochila. O pita está querendo resultado, praticidade e tal. Certo? Bom, então, a nossa estrutura até aqui, um tanto de vata e cafo, foi estabelecer a crite, a crite, estabelecer o metabolismo e depois começar a fazer a versão tóxica, fazer a rotina perfeita. Eu não lembro a parte dos atributos, eu acho que está antes dessa rotina tóxica e da rotina perfeita. Eu comento cada um desses atributos. E aí, depois, a gente comenta aspectos mais gerais de mantra, erva, etc. Ok? Essa está a nossa estrutura aqui. Podem observar que é feito de uma maneira bastante pita. Ok? E digo que a principal contribuição desse curso é apresentar vata, pita e cafa em colunas. O que isso significa? Está apresentado os aspectos básicos de vata, pita e cafa de cabo a rabo, de uma maneira bem sistematizada, onde eu acho que vai ser difícil você encontrar isso em um livro. Eu ainda não encontrei isso em um livro. Assim, certo? Então, nessas informações todas estão disponíveis em vários livros aí. Mas estruturado dessa maneira, empacotada, embalada, com um adesivo, não sei o que, um enfeite no final, não sei o que, te entregue bonitinho assim. Se você souber disso, onde é que tem, me avisa que eu vou recomendar esse livro para as outras pessoas. Enquanto isso, eu recomendo esses vídeos. Ok? Certo? Então, eu já estou assumindo minha postura mais pita agora. Certo? Então, vamos usar as características de pita em termos de acrute, certo? Como é que é que é acrute de pita? Onde é que está aquela nossa folha das acrutes? Está aí, em cima. Está aqui atrás? Sim. Ninguém tirou dos maldinhos, tirou dos velhos. Bom, temos os nossos dois desenhos lindos, maravilhosos. E, é claro, quem é que vai ficar o mais bonito de todos? O pita. Por que o pita é o mais bonito de todos? É o mais harmonio, equilibrado. Porque a gente, hoje em dia, chama de bonito os atributos de pita. A nossa cultura, hoje em dia, ela é, com os padrões de beleza de pita, com o vata. No Renascimento, as Madonas eram assim... Cafa faziam o maior sucesso. E também, por exemplo, no Iluminismo, os vatas faziam o maior sucesso. Certo? Só que a gente vive numa época mecânica. A gente vive numa época pragmática. A gente vive numa época produtivista. A gente vive numa época pita. Então, a gente, de alguma maneira, é ensinado que o belo, é o pita. Ok? É o Tom Cruise, é o Brad Pitt, é... Estocante. Quem? Estocante. Esse daí eu... Quem é? Falei. Quais são as mulheres bonitas? De Zé Lepint. De Zé Lepint ainda é meio vata. De Jennifer Aniston. Aquelas diferenças, não é? É uma do Friends. É super pita. Isso, a gente é diferençoada. A Angelina Jolie tem bem muito... Mas a Angelina Jolie é um pouco mais caro. Tem mais caro, né? É, mas um pouquinho mais caro. É muito mais caro. Latina, né? Tem mimor. O Antônio Bandeiras é bastante pita. É. A Graciane é pita. Tem mimor. A Madonna. O Antônio é pita. A Madonna é um chatinhoinho. Oi? Mas meio vata ali. Quem? Então, assim, vamos começar com o rosto do pita, tá? Então, aqui a gente tinha, dentro do nosso retângulo, a gente tinha, em torno de ocupação, né? Quanto é que a pessoa ocupa aquele espaço? O cafo pra caramba, 90%. O vata quase nada, 50%. Certo? E o pita? É 70. 70. Por quê? Ele é metade entre um e outro. Certo? E o pita já ficou dentro mais de um retângulo. Já está entrando no lugar. Não, isso não tinha que ter. Tinha que botar uma desse lado aqui. Aí, vamos lá. Como é que é o rosto do pita? Quadrado. O rosto do pita, ele não é exatamente quadrado. Ele é... Não. Não do lado. Ele é geométrico. Ele é geométrico, ele é super simétrico. Ele tem essa característica que é mais como se fosse um trapézio, em um certo sentido. Ok? O cabelo do pita é mais espetado. Mais arrebentado, sim. Certo? Com gel. E ele é, no geral, com algum grau de calvície também. Cabelos grisalhos, perde cabelo muito fácil e tal. Aí, o que é a característica que você olha e fala assim, hum, pita? No nariz dele, normalmente, tem a tendência a existir marcas verticais aqui no topo. Certo? Marcas verticais. Ah, de estressação. Ou aqui do lado ou uma funda no meio. Mas, normalmente, essa área aqui tem marco. Repito, faz muito isso. Sempre pensando sobre a vida e querendo resolver algum problema e tal. É um cara sério. Sempre está com isso daqui franzido. Ok? E aí, em termos de olhar, é aquele olhar mais bad boy. Em termos de olhar mais penetrante. Tá? E, normalmente, o Renan usa óculos. Repito, gosta de ver as coisas, certo? E é um óculos mais quadrado. Tá? E com atributos, no geral, mais leves. Um óculos mais fino. Certo? Repito, normalmente, apreciou leve. É, o nariz dele é super simétrico. É um nariz bonito, fino, pontiagudo e, muitas vezes, também um pouquinho arrebitado. Né? O pita, tipo, anda de nariz empinado. O rosto do pita é um rosto onde o lábio é, sem ser, muito... Olha, o pita está ficando bonito já. Tá, bonito não. Não, peraí. Vamos comparar aqui o pita com um váter com um cálculo. Não, na Apple está um bom espetáculo. Ok? E o que você tem, normalmente, no pita? Sardas. Porque pita adora ser o melhor. Não, por que sardas? Porque excesso de calor na pele. Exatamente. O pita tem olhos claros. Sim. Como tendência. Cabelos claros ou ruivos. Ou loiros. Ou loiros. Olhos mais pro castanho, verde e tal. Ok? Orelha, a princípio, não chama nada, muita atenção. Depende. Está aqui. A sobrancelha não é mais forte? Então, a sobrancelha não é mais forte. A sobrancelha é intermediária. E é bonito. Ok? A sobrancelha, parece que acabou de sair da sobrancelha, do espado das sobrancelhas. O negócio já está perfeitinho. Perfeitinho. Ok? Na sobrancelha do capa, tem o maior sobrancelhão. Ah, acho que é o pita meio verdoso também. Ele vai cuidar. É, o pita é o metrosexual. É aquele cara que vai fazer a unha, não sei o que e tal. E está super arremetido da sexualidade dele, porque tem não sei quantas mulheres correndo atrás dele. Então, o pescoço dele não chama muita atenção. O que chama muita atenção é o trapézio. Certo? Ele, a princípio, está com isso daqui sempre tenso. É muito peso na escoça. Muita responsabilidade. O pita, se o pita não acordar, o dia não vai funcionar. Ele tem que levantar para que o dia funcione. Então, e aí, essa parte daqui, ele é intermediário entre o quanto largo que é do capa e o quanto curto que é elevado, mas ele, principalmente, tem essa área daqui bem definida. Essa área do peitoral é o que chama mais atenção. Ok? Isso daqui é muito musculoso. Essa musculatura aqui, que é perto da clavícula, chama mais atenção até do que a clavícula. E a área é mais difícil. É, mas mesmo assim, você encosta e você vê que é mais fortalecido. Ok? E aqui, os mamilos, eles são pontiagudos. A orelha não chama tanta atenção assim, é um pouco mais avermelhada. Mas o bico do mamilo de mulher, pita, é tipo pá! Uma seta para fora. Ok? É, o tronco do pita, ele desce na vertical. Ele quase não afina esse tronco. O umbigo é supersimétrico. O umbigo bem projetadinho. E ele tem uma tendência a ter o abdômen mais definido. Ou uma grande pança. Certo? Porque o pita acumula principalmente gordura na região abdominal, que é o que a gente chama de pera, não é? A pessoa que acumula mais gordura na faixa abdominal. Ou aqui nas mãos também. Ok? Mas pita raramente acumula gordura nas pernas. Aquela pancinha, que a pessoa fala, aquela porchete. Isso. Aquele é pita. Tá? E pita tem uma perna, assim, bastante reta. Não tem nada que... E aqui tem bastante músculo. A coxa é bem forte. Tá? Não chama muito a atenção o joelho. O pé também é um pé relativamente normal. Não tem nada que... Pita, ela chama a atenção pela simetria. Porque o resto, todo ele é intermediário entre o vato e o caldo. Ok? A questão do tamanho do braço também não chama muito a atenção. Porque é um tamanho de braço, a princípio, relativamente normal. Ele é um robozinho. Ele é todo quadradinho, todo retangular e tal. Certo? Então, ele tem mais acúmulo de tensão nessa área daqui, nessa área de cá. Ele acumula muita tensão na parte interna do bumbum. A parte do bumbum bem perto do sacro. E, no geral, ele é vermelho. Aqui a garganta, você consegue ver cor, assim, é mais avermelhado. Certo? E a proporção aqui é que a envergadura é próximo da altura. Ok? O cabelo dele tem uma tendência a ser mais pro gresalho. Ou é um cabelo super fino. Super escorrido. No geral, loiro. Pita normalmente gosta de pintar o cabelo de loiro. Porque sente mais luz, né? Tem uma relação com a luz. No geral, tá usando álcool dos escuros. Tá? Porque Pita não gosta muito de luz. Nem que as pessoas saibam muito bem pra onde ele tá olhando. Então, Pita normalmente tá usando o raivão. Tá? E o Pita normalmente carrega, junto com ele, alguns símbolos de poder. A chave do carro, o celular e a carteira. Pronto. Aí eu falo, eu conheço, eu compro o aluno. Ok? Eu normalmente não gosto de carregar nada, assim, mochila, bolsa, maleta. Isso tudo tem alguém que carrega pra ele, ou qualquer coisa assim. Ele deixa tudo no escritório. Porque ele gosta de estar extremamente funcional e ágil. Pronto pra ele dar conta de qualquer situação. Ou seja, celular, carteira, chave do carro. Ok? No caso de uma Pita mulher, ela usa uma bolsa muito mínima. Ela não sai de casa com batom, não sei o que e tal. Ela é aquele tipo de pessoa que usa aquelas bolsas que anda debaixo da... Chama assim, mas a bolsa dela, ela anda aqui embaixo, assim, pequenininha, não sei o que. Tem o que? Tem, de repente, um espelhozinho. Mas a mulher, ela não quer chamar atenção e ainda assim... Ela chama com as outras coisas. Ela chama com... Ela chama com um batom, ela chama botando uma roupa que seja mais atraente, mais social. E a pessoa Pita, ela, dentro do nosso padrão, ela é aquilo que a gente chama de bonita. Então, não precisa fazer muito esforço. Mas a gente tem um andar que as pessoas olham pra ele. Ok? Então, ela... No caso das mulheres, os seios, as mamas, normalmente são bem saradinhos. Ela tem um corpo que tem uma marquinha de sol aqui. Que ela gosta de pegar sol, não sei o que e tal. Tem a marquinha do sol aqui. Ela é muito sedutora. O Pita é o que tem a capacidade, assim, de ser Dom Juan ou qualquer coisa nesse sentido. Mulher fatal, sabe? Adora usar o vermelhão, qualquer coisa assim, pra chamar atenção. Ok? Ficou claro o Pita? Sim. Está muito claro qual é a diferença entre as acrutes de Pita, Vata e Cafra? Então, qual é a cor que prepondera uma pessoa de Constituição Vata? Uma pessoa de Constituição Vata, prepondera azul, cinza, amarronzado, uma coisa assim, pálida. Prepondera o que é o que? Prepondera. Prepondera na pele dela. Na pele dela. No pastel. Isso. No pastel. Não, pastel não. É outono. Cor de outono. Não, pastel não é outono. Na pele tem aqui com as veias. Isso. Aqui as veias aparecem, mas elas aparecem. Isso. Mas aparece numa maquiagem que é uma maquiagem mais cinza. Não é uma maquiagem mais branca como essa daqui. Tá? Essa daqui é aquela mulher da burguesia que nunca pega sol, não sei o que. Tem a pele branca e você consegue ver as veias aqui e ali. Mulan-munchi aqui. Ok? Essa daqui tem muito vermelho, muito músculo e você principalmente chama atenção porque é gostosa ou porque, nossa, ficará bonito ou qualquer coisa assim. Pode ter de outras etnias, pode ter de Bata, Pita, Cacho também. Sim. Tá? Mas sempre vai ter esses aspectos básicos. Ele não vai estar aqui parecendo um Tom Cruise, o que seja, mas vai estar parecendo o que nessa etnia aqui é os traços mais firmes, os traços mais bem definidos, os traços mais simétricos. Ok? Que é o atributo de Krishna, o atributo de penetrante que se manifestou. Então, a característica fundamental aqui é musculatura. Desde o Washington, ele é pita. É pita vata. Simétrico, né? Então, pita vata. Aqui é musculatura, aqui é tecido ósseo e aqui é tecido adiposo. Certo? Aqui é uma das perguntas que você tem lá naquele prontuário não mais tempo. Quanto à sua constituição física, te parece que você tem mais características ósseas com tendência a perder peso rapidamente, muscular com uma tendência grande a ter machucados ou ganhar peso e perder peso facilmente, ou ser adiposo com uma eterna luta contra a balança. Certo? Então, vejam bem, gente. Isso daqui, essa pessoa daqui pode estar contínuo preso, sem fome, suando pouco, dificilmente de vergonha-se do sol, mas ele pode até falar para você que não gosta do frio, prefere o calor, coisa que seria inimaginável com pita e mesmo assim você vai olhar para ele e vai falar, tem alguma coisa muito errada com esse pita dele aí, porque ele é pita, não vai ter jeito. Ok? A gente só tem que olhar, assim, o aspecto da critiana é preponderante sobre o aspecto do metabolismo em determinado grau, ok? Porque isso daqui, a pessoa vai ficar assim, mesmo que ela fique mais gorda com uma pança, não sei o quê, que é aquelas panças de gente que bebe cerveja e come fritura, sabe? A galera do futebol, que é aqueles parrudinhos. Então, esse pessoal mais gnomo, em um certo sentido, é pita e mesmo assim pode estar completamente bateado, com o fígado destruído, não sei o quê e tal, certo? Entendemos agora a promessa de que vocês vão sair daqui sem dar bola para os questionários de internet, vocês só vão se divertir com os questionários de internet querendo ver o quanto as pessoas estão agravadas no batadelo, certo? Você bate o olho e fala assim, em termos de olhômetro, essa pessoa tem constituição tá, 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 ok? Aí você dá o questionário para ela para checar o metabolismo dela. Aí esse metabolismo dela, suponha que a pessoa tem uma constituição no olhômetro pita-cafa, sai vata pra cacete no questionário dela, falando, nossa, essa pessoa tá muito vatiada. Aí você dá um questionário para a pessoa, a pessoa tem uma constituição no olhômetro mais vata. O questionário dela sai basicamente com todas as características de tendência de metabolismo de vato e com poucos sinais de agravamento de vato. Você vai falar, e essa pessoa daí quase não tá com vata agravado, mas tá com um cafo esquisito aqui, entendeu? Então, o aspecto no primeiro momento, enquanto a gente ainda não tá operando fundamentalmente com leitura de pulso, que é uma coisa que também não é assim a resolução de todos os problemas em qualquer situação, de qualquer forma, isso daqui te dá uma avaliação muito segura, ok? E aí a pessoa vai falar, mas eu fiz não sei quantos questionários, todas elas deram vato, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Olha os seus traços. Me traga os acrite que você encontra em você para você ser vata. Se você encontrar eles, aí você, de fato, pode ser considerado como vata, ok? Porque a pracrite é justamente aquilo que não muda. E a acrite é a parte da tua fisiologia que tem maior capacidade de estabilidade. Então, ela é a melhor proxy da tua pracrite. Não é à toa que o nome tá quase igual, né? Para a crite e a crite, certo? Ok? Então, agora que a gente fez a crite dos três, vamos passar para fazer o metabolismo e os brunas de pita, ok? E aí, curtiu? Quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde? Então, entre em contato e marque uma sessão. Amém.